Para ver o jacaré pessoal na lagoa do jacaré Cadê o jacaré Francisco? O nome do jacaré é Francisco Diz que é aquele que está vindo ali, está vendo? É o jacaré, vem ele Diz que é Dona Helena, Francisco Vai jogando sem ele, vem gente Cadê a saída que pegaram? É Olha lá, vem o jacaré É bem gente, olha Tem vários jacarés aqui dentro, gente Eu vou de lá para filmar para vocês verem Então é ó galerinha, tem novidades sempre aí do canal da Cléo, está vendo? Vai ter vídeos aí dos porcos, vou deixar no card também Aqui na fazenda da lagoa do jacaré, gente Porque aqui tem jacaré, um monte de jacaré aqui dentro Olha lá gente, vem lá no canto, dentro do... Não sei se vocês estão vendo, olha lá, está vendo gente? É bem, sai de dentro da cebolinha lá É bem gente, o jacaré Deixa eu chegar perto para vocês verem É, vem lá gente, olha Tenham medo, meu deus do céu E o pessoal tem medo que mora aqui não Olha lá, o negoção andando, olha Olha É bem, olha Dizem que é comida, joga comida para eles, carne Estão tentando pescar com jacaré Onde que esse jacaré vai deixar que tem que ir para pescar? Dizem que pegaram a traíra aqui mas fugiu Eu não peguei nada De xixico, gente E ali é onde que eles fazem o que? A linguiça Que é lá dos porcos Que é tomar um de cá E o outro de cá assim, olha Dentro da cebola Eu puxei Ela dá pra ver Um de cá dentro da cebola Vocês estão dando pra ver? E o outro E o outro cá Olha o lá, olha a mina, ó Vocês estão dando pra ver, ó Olha o lá, olha a mina, ó também atrapalhando que eu não tô dando pra ver mas é isso aí que tá aí também na cabecinha que andar lá só tá a cabecinha do ar de fora e o outro tá aí ó e o gabriel quase puxou um peixe se eu for lá na ponta eles vão mais anja vou lá gente tentar ver se eles vão lá o que é taruá bora lá ver se eles vão estamos indo lá né diz que é dona helene francisco nome do jacaré olha onde eles estão pescando eu vou dar a rodagem pessoal me ver se dá pra ver mais perto dá um medo mas tem margem de 15 aqui dentro só um dia que nós vem aqui nós contamos 9 mas tem vários vou tentar chamar aí pra ver se ele vem francisco toma ó lá gente é vem vocês estão vendo pessoal vindo ó lá vindo ó lá água vindo ó o jacaré vindo tá vendo é vem ele os dois ó uma saída nem da cebola e o outro aqui ó ó tá vendo pessoal é vem ó eu tenho medo meu deus é olha como é vem ó e o outro lá é vem ó outra mãe por cima da água o jesus tem medo é grande demais eu tenho baixo tá vendo o jacaré por isso que chama água do jacaré e ai pessoal olha por o meio que dá uma água montando veциão ó anti secaубING a cabeça do bicho é o outro eu tenho um pouco ele veio aqui e voltou que não era comida então é isso pessoal por isso que chama fazenda da lagoa do jacaré porque são dois jacarés eu tô tremendo também da presa a menos dois não é isso a varinha tchau pra vocês ao medo né E aí